E em Dubai, o presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do Fórum Investe em Brasil, evento que busca atrair investidores para o Brasil e também visitou a Expo Dubai, que teve a cerimônia do dia do nosso país. O presidente participou da cerimônia do dia do Brasil na Expo Dubai, evento que também acontece na cidade. Nessa exposição, evento ímpar de nos encontrarmos, de trocarmos informações, de ter acesso à tecnologia de ponta, bem como buscar suprir o que falta a cada um de nossos países. A feira reúne 190 países, um mundo de produtos e oportunidades, apresentadas para uma multidão de 25 milhões de pessoas, que devem passar por aqui durante os seis meses de evento, que ocorre em cidades diferentes a cada cinco anos. No pavilhão do Brasil, a água faz referência aos rios e ao extenso litoral brasileiro. É como se os visitantes pudessem daqui passear pelas paisagens brasileiras. O visitante pode aproveitar uma experiência estética e sensorial, entrar na água, olhar os pés, relaxar numa rede. Este visitante italiano adorou a imagem de um país sustentável, num ambiente tão agradável. É um lugar maravilhoso, um lugar gostoso. Quem está aqui com vocês pode sentir a grandiosidade do evento.